É uma polêmica para quem usa Black Match, como armazenar as suas informações. A Black Match em si tem uma lista de restrição onde tem quais cartões funcionam e quais não funcionam. Porém, existe uma discussão enorme sobre o Samsung T7 ou T5. Tentamos achar no mercado por vários dias, de tal maneira que não fizemos o uso da câmera logo que chegou. Veja o vídeo unboxing para poder ver como é que foi. E mesmo assim não encontrávamos informações sobre este disco duro. Então decidimos arriscar e hoje estamos aqui para fazer o experimento do T7. E vamos ver se realmente isso funciona. Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e acompanhe este vídeo com muito gosto até o final. Titos, roda vinheta! Titos, roda vinheta! Vamos conectar o nosso SSD. Deixa eu só colocar aqui. Tudo na Black Magic você tem que comprar. Até o Ring também, que é o Small Ring, que funciona com essa cabeça aqui que vocês estão a ver no vídeo ao passado. Então aqui vamos só... Então aqui vamos só... Deixa eu só ajustar um pouco esse cacho. Temos aqui a entrada, né? Temos a conectada. A entrada é o Type-C, né? Vou aqui só ligar a câmera. Aqui a câmera já está ligada. Aqui a câmera já está ligada. Vocês conseguem ver a perninha Titos? Ou Titos? Ok. Então vocês conseguem ver. Aqui vamos só tentar... Agora vamos entrar para o setup de gravação, né? O set, vamos entrar para o menu da gravação. Então temos aqui os formatos, né? O Pro Rex e o Black Magic RAW, nesse caso. Então Black Magic RAW, como ia dizer. Nós vamos usar o Pro Rex. É mais para um formato mais preparado, né? Dessas câmeras normais, etc. Até iPhone já faz esse formato. É bom para quem... Para dia a dia, né? Filmagens básicas, coisas longas, se calhar... Lives por aí, né? E ele faz aqui o 4K, não sei o quê... E HD. Então... Também tem aqui o 422. Porém nós vamos usar a qualidade máxima. Que é para poder fazer exatamente o teste do SSD, ok? E vou colocar no constante... Qualidade constante. Porém não aconselham muito, né? Consome muito espaço. Então temos aqui um formato que tem... Algum fator de corte, né? Que é a taxa de bit constante. Dizem também que é bom, né? Para economizar espaço. Porém em qualidade RAW. Então vamos aqui colocar na qualidade máxima. Que é o Q0. Que é o 6K. Já está aqui, né? Configurado. Aqui no blackmail geral, ele aceita praticamente... Todos os... 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 Os formatos. Né? E todas as resoluções também. 5K. Narfômico. O 3.7. 2.8. Menos o HD. Nesse caso, ok? Ah... Então... Vamos aqui por uma qualidade máxima. O 6K. Já está. Vocês podem ver. E então... Só vou trocar a câmera. Para vocês puderem agora ver. A gravar o 6K para mim mesmo. Enquanto... E o Q0 em RAW. Vamos lá só agora fazer. Ok? Já está a gravar. Diz que tenho uma hora e três minutos. Vamos fazer o teste aqui agora. Senhores e senhores, estamos agora em 6K falando aqui dos estúdios da Kay Brenning. Temos a 6K aí gravando a Blackmagic com disco SSD da T7 da Samsung. Ok? Ahm... Essa é a qualidade da Blackmagic em sua resolução máxima nesse caso. Temos aqui a tentar fazer alguns testes. Eu acredito que esteja a gravar na qualidade máxima. Acho que são 60 frames. Ou 50. Se não estiverem em RAW. Estão naquela cena de cores. Ah... Está aqui. Ok? Então essa é a qualidade da Blackmagic em 6K. Vocês já podem ver aí que está exatamente a gravar. Já dá para fazer os seus detalhes. As suas brincadeiras. Claro que essa câmera não é para brincadeira. Ah... Já estamos sim. Aqui em sintonia 6K. Teste. 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 Teste da Blackmagic. Agora sim. Já podemos fazer o verdadeiro real teste em tempo real. O Zé. O TITS. Hã? Né? Nós fizemos um vídeo e uma p**** carinha mano. Aquele primeiro teste em 1080 que nem estava a entregar toda a qualidade da câmera. Mas ok. Agora já podemos fazer o teste oficial. Né? Da Blackmagic. Fica aí. Já deixe seu like. E mais uma vantagem desse SSD é que nós podemos conectar ele direto no laptop. Ok? Então já isso é isso. Deixa aí seu like. Se inscreva aqui no canal do Cardoso e espere aí pelas próximas novidades. Eu sou o Cardoso Jr. Até o próximo vídeo. E tchau. Fui. Fui. Ok? A outra vantagem do disco SSD é que você pode conectar diretamente no laptop. Ok? Você pode diretamente conectar no laptop. Então aqui estamos a conectá-lo. Diretamente. E aqui abriu a imagem, vamos lá só aqui, está aqui o file, nosso texto tem isso aqui, o formato está em RAW mesmo, a Blackmagic já data um programa para instalação, então temos aqui o file em 6K, aqui ele já deu, vamos fazer depois a produção e o resultado que vocês vão ver no vídeo. Ok, conseguimos notar aqui uma coisa, esse vídeo, esse vídeo em 6K na resolução máxima, ele tem 19GB, você vai perceber, 19GB, estamos a falar de 19GB para simplesmente um vídeo de 2 minutos, oh my god, aqui já está grande o problema de usar essas câmeras, acho que é por isso que muita gente não gosta, mas também, é claro, estamos a falar de trabalho de câmeras pequenas para cinema, exatamente por isso. Ok guys, esse foi só mais um vídeo, deixa seu like e se inscreva aí. Let's go!